Pessoal, vamos falar sobre o julgamento do mandato de vacina no plenário do STF que está acontecendo agora. Parece que já tem maioria, já dá pra dizer que vão manter a exigência, não é como eu falei que iriam, né? Essa notícia foi sugerida por Let's Go Biden, sunguinha descentralizada e distribuída e Atos Henrique. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Esse tipo de coisa chega a ser curioso, porque eu falei lá atrás, quando o Barroso deu 48 horas para o Bolsonaro dizer sobre o passaporte, ele falou, olha só, está na cara que o Barroso vai exigir esse passaporte, né? E aí, da última vez, quando ele exigiu o passaporte, eu falei, olha, está na cara que quando for para o plenário do STF, o plenário do STF vai concordar com o Barroso. A minha única dúvida é se vai ter voto contra, se o Nunes Marques vai ter culhão para votar contra, mas pode ter certeza que vai ter voto, ele vai ganhar isso daí, vai ser exigido o passaporte de vacina, o que não muda o fato de que continua sendo um absurdo, inconstitucional, sem nenhuma lógica, absurdo, sob qualquer aspecto que você veja. E o segredo para você ver que, nesse caso, o STF está extrapolando o direito dele e andando sobre o executivo, é só você ver o tipo de decisão judicial que ele está sendo obrigado a tomar agora. Olha isso. Ah, o comprovante de vacina deve ser exigido pela companhia aérea no embarque. O Barroso, onde é que está esse troço na Constituição, cara? Onde é que diz ali que a coisa... Repara como é que ele está executando, ele está querendo... Ele criou uma lei, primeiro ele legislou, porque o Congresso não aprovou a exigência de passaporte de vacina, não tem essa lei não, ele criou da cabeça dele, porque segundo ele, ah não, a saúde, não sei o que é lá, pipipi, popopó, a rede escreveu, não sei o que é lá, e pronto. Criou a lei da cabeça dele. Agora, ele está executando, não, porque tem que ser requerido no momento tal e não sei o que é lá, daqui a pouco ele está lançando ordem sanitária, aí está mandando, distribuindo o parecer da Anvisa, está dizendo o que pode, o que não pode. Olha a lambança que ele está fazendo. Aonde na Constituição que está dizendo que vacina deve ser exigido pela companhia aérea no embarque? Olha que lógica que tem isso. Por que ele está fazendo esse negócio? Porque ele está avançando sobre o executivo. Aí você fala, não, ele está falando isso porque existe o questionamento. Um brasileiro chegando no Brasil e aí chegou no aeroporto, vai fazer o quê? Vai ser deportado para onde? Porque, por exemplo, se vem um americano aqui para o Brasil, aí chega no aeroporto brasileiro, não tem o passaporte de vacina, que ele decretou que é obrigatório, você pode deportar o cara para os Estados Unidos. É assim que funciona. Mas se chegar um brasileiro aqui no aeroporto Galeão, aqui no Rio, sem passaporte de vacina, você vai deportar para onde? Aí ele está falando, não, é que a companhia tem que checar no embarque, não sei o que lá, coisa e tal. Ele não está se tocando aqui. Tem um monte de regra internacional nessa parada também. Tem que ver se o país de origem permite esse tipo de coisa, né? E se o país de origem deportar o brasileiro para cá, como é que vai chegar? Imagina um brasileiro lá nos Estados Unidos. Olha a dica, hein? Está querendo invadir os Estados Unidos e ir para lá ilegalmente? Pô, vai agora, que você chegar lá e, na absolutamente rara hipótese do tio Biden, te deportar para o Brasil, você não tem o passaporte de vacina, como é que vai fazer? Não pode embarcar lá, não. O que ele está fazendo aqui em última análise? Ele está começando a criar lei nos outros países, né? Olha só, lá no embarque, você tem que impedir que o brasileiro entre, porque quando ele chegar aqui no Brasil... E quando você começa a ver esse tipo de decisão sendo uma tomada... E tomadas pressas, né? Porque a decisão original brasileira, não, se está sem passaporte de vacina, não pode voltar. Aí ele apontou para ele o problema, um monte de gente viajou, o pessoal vai ser banido, né? Não pode voltar ao Brasil, é isso? Aí ele mudou, não, porque quem não saiu até agora, quem já saiu, pode voltar, mas daqui para frente, quem sair agora não pode voltar para... Olha o absurdo que o cara está inventando a história dele toda, nessa confusão toda. Por que que está fazendo essa lambança jurídica toda? Porque ele está tomando uma decisão executiva, ele legislou e está tomando decisão executiva agora. Está só fazendo lambança. Isso não é o papel do STF, não era para isso que eles deviam estar lá. Isso aqui está na Constituição, que comprovante de vacina deve ser exigido por companhia aérea? Não está. Não foi nem votado pela Câmara isso, não foi nem votado pelo Congresso. E o cara tirou da cachola dele, tem que ser. Aí é que está, cara. De repente isso daí foi a merda grande demais, que eles tentaram comer o negócio, tentaram dar o passo maior que a perna e vão tropeçar nesse troço. Porque realmente está ficando feio isso, né? O pessoal está olhando para a Constituição e, ao contrário, o que tem na Constituição... Isso aqui não tem na Constituição, não. Ah, aqui, o comprovante de vacina deve ser exigido pela companhia aérea no embarque, afirmou um juiz constitucional. O juiz constitucional, que é o cara que está responsável por interpretar a Constituição brasileira, emitiu essa decisão. Olha a coisa que está, hein? Determinando que nos outros países a vacina deve ser verificada. Ele pode fazer isso? Não sei. Enfim, no final das contas, ainda tem um monte de contradição. Mas e os países que não estão vacinando? Ah, não, os países que não estão vacinando, então pode vir. Espera aí. Então, quer dizer que agora, basta você, então, quando você vier da Europa para cá, você fazer uma escala em algum país na África e vir para cá. Pronto. Resolvido o problema, né? Porque do país que está ali, não tem vacinação, resolvi o problema. E aí você se pergunta de novo, e qual a lógica disso, então, né? Se você está exigindo a caderneta de vacinação, por quê? Isso está, de fato, impedindo alguma coisa, ou está transmitindo para outras pessoas? Qual a lógica de, para os países que têm pouca vacinação, você não exigir? Qual o sentido disso, né? E aí, eles estão falando esse negócio da questão da deportação do brasileiro, né? O brasileiro chega no Brasil e vai ser deportado para onde, mesmo? É, você esteja deportado para o Brasil, passa para lá. Não tem lógica, né? Agora, aqui, isso aqui não está na Constituição. Mas sabe o que está na Constituição? Olha só. Aqui na Constituição, no artigo 5º, inciso 47, não haverá penas. Está aqui, ó. Artigo, inciso 47, não haverá penas de morte. Então, é proibido ter pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada, tá? Então, saibam que não existe pena de morte no Brasil, mas se o Brasil declarar guerra, existe a pena de deserção. Se você deserdar do Exército ou das Forças Armadas, você pode ter pena de morte. De caráter perpétuo, não tem mais prisão perpétua no Brasil. De trabalhos forçados, aí fica o pessoal falando assim, não, porque o preso tem que trabalhar, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu acho lindo isso, mas pode ter certeza que não passaria, não teria como fazer isso. E esse tipo de coisa aqui, como está no artigo 5º, você não consegue mudar a Constituição porque é cláusula pétrea. Então, boa sorte pra quem acha que vai colocar preso pra trabalhar no Brasil, porque não vai não, não tem como. E outra coisa aqui, item D, de banimento. Não pode ter pena de banimento. Agora, se eu sou um cara não vacinado, eu viajo lá pra fora e não consigo voltar no Brasil, é o que disse aqui o Barroso. Então, ele está impondo uma pena de banimento pra mim, ele está dizendo que eu não posso voltar pro Brasil. Ele está banindo os cidadãos brasileiros e impedindo eles de entrar aqui no país. É uma coisa que não tem lógica nenhuma, não tem nenhum significado nisso daí, que não seja político. É o único aspecto dessa decisão dele. É uma lambança do ponto de vista jurídico. claramente invade a área do Legislativo e do Executivo, claramente não tem lógica nenhuma, claramente cria confusão, pode criar até atrito internacional e, no final das contas, não vai servir pra nada. Ah não, o pessoal dos países que não tem muita vacinação pode entrar, não tem problema não. Pronto. Resolvido o problema, ou seja, não tem, não quer dizer nada, não muda nada no final das contas, né? Eu não posso falar aqui no YouTube a questão sobre se vacinados transmitem a doença ou não transmitem, tá? Porque tem essa outra questão. Vocês sabem, por exemplo, lá no Twitter, se você falar que pessoas vacinadas transmitem a doença, e transmitem, a verdade é essa, né? Você pode ser banido do Twitter, né? Então, eu até fiz um vídeo lá no Opinion Free Market, lá no Rumble e no BitChute e no Odyssey, coisa e tal, mostrando alguns estudos que tem, já tem vários, mostrando sobre esse aspecto, que eu não posso falar aqui, então não sei se vacinado transmite ou não transmite, né? Dá uma olhada no vídeo lá, que lá tem os estudos todos mostrando o que você precisa saber. Então, assim, já seria inútil de qualquer forma, mas é mais inútil ainda quando, mesmo que você considere, ah, não, vacinado não transmite, legal, bacana. Então, como é que pode aceitar pessoas de países que não têm vacinação? Por que que... Qual que é a lógica disso daí, né? No final das contas, ah, não, mas aí então, aí é uma questão de que senão você impediria viagens daquele país e coisa e tal. Tá, mas, então por que exigir dos outros? No final das contas, você tá abrindo uma brecha de um lado e fechando do outro. Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. Enfim, é uma decisão, é uma lambança, isso não é uma decisão, isso é uma lambança que ele tá fazendo, só mais uma das muitas que o STF tem feito, mas essa particularmente virou uma lambança muito grande. E o mais engraçado é ver o pessoal lá, é o que eu falei pra vocês, o plenário vai chancelar ele, porque lá eles têm um acordo entre eles, lá que não, qualquer um, a gente faz merda, mas todo mundo faz merda junto, aí pronto, beleza, né? É a força deles, porque eles sabem que se mostrar separação ali, meu amigo, acabou, essa brincadeira deles morre, né? Então, não precisa nem esperar o resultado aqui, certamente que o STF vai confirmar a decisão do Barroso. Confirmar merda. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.